Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme, trazendo mais um vídeo da nossa série O Herói Lendário, galera E hoje nós vamos ter o grande desafio Que vai ser aqui dentro desse castelo bolado Olha, esse castelo aqui tá muito maneiro, mano Esse castelo tá muito bolado, tá muito B10 Ó, ó o castelão, mano Caraca, vamos partir lá pra dentro, galera E vamos ver de qual é do Paranauê do castelo Ih, já começou a chover Deixa eu virar aqui o Máscara Vermelha Já pra dentro do castelo, galera E vamos ver qual vai ser o nosso novo desafio Você que curte o Herói Lendário, galera Deixa aquele like aqui no vídeo, é muito importante O apoio de vocês, já que quase ninguém tá nos acompanhando Eu queria ter o apoio de pelo menos quem acompanha a série Então deixa aquele like importantíssimo Eu agradeço demais, galera Tá, tá aqui o Lorde Jabu Eita Ah Tá, aqui dentro o Máscara Vermelha não anda, galera Ou anda, anda Deixa eu ir com o Máscara Vermelha até aqui assim Porque se eu descer do Máscara Vermelha, galera Acontece o seguinte Ele... Aqui, aqui, ó Se eu descer do Máscara Vermelha A gente tem um tempo limite Pra... pra nadar Então eu acho que vai ser aqui que eu vou subir, cara Que é o lugar mais baixo Deixa a água subir Exatamente Eu já subo aqui, ó Relaxa, Máscara Vermelha Relaxa que eu estou aqui Vai Hahaha Sou muito descomendor Tá, eu tô vendo aqui uma peça Um quadrado Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Temos que colocar um desse aqui Eu acho, galera Tem muito tempo agora Essa parte aqui é inédita pra gente Há três anos atrás Eu não consegui Fica aí Será que eu já consigo abrir a porta? Será que aqui eu não tenho que botar nada? Porque aqui é um encaixe diferente Tá vendo? É um encaixe totalmente diferente Desse que nós temos aqui Bom, já funcionou ali Beleza Vamos adentrar Pra ver se a gente consegue Avançar Mas com certeza vamos conseguir Deixa eu botar essa espada na mão Já tem aqui uma moeba Bom, se tá aqui a moeba Não, mentira Hahaha Tá, galera A água sobe e desce Beleza Fica aquelas caixinhas flutuando Vamos pensar, galera Vamos pensar Vou colocar aqui na minha mão Já Já vou tirar a flauta Que eu vou colocar Isso aqui E aqui eu vou colocar Isso aqui, galera Eu vou colocar a bomba aqui Na real Eu vou colocar a bomba Aqui no No Y Não É, vou colocar a bomba no Y E a folha Eu coloco no lugar aqui Que eu já fico Programado pra usar a folha Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra gente bater Beleza, tem Tá Entendi Temos que puxar aquela coisa Pra ali Pra não deixar Subir a água É isso? Precisamos colocar algo ali, galera Como que a gente puxa? Temos a garra Temos a garra Pra gente puxar também Vamos ver se a gente consegue Tá, mas a garra A garra não vai deixar A gente fazer isso Vamos subir em cima De uma caixa dessa Pra ver o que que dá, galera Será? Será, galera? Opa, criou uma ponte invisível Criou uma ponte invisível Ah, a gente tem que ser rápido, galera A gente tem que ser rápido Entendi, entendi Eu acho que eu já deixei A caixinha no lugar certo Eu acho que a caixinha Já ficou no lugar certo Exatamente Exatamente Nós somos os caras, galera Ah Agora eu vou colocar lá Na entrada, galera Vou colocar na entrada Porém eu não quero passar Porque eu tô com medo de passar E a água subir Aí a gente cair Então deixa a caixinha Ficar ali Tão veram que tem Forma um quadrado, cara Será tipo um joguinho Da velha Então isso vamos fazer Vamos colocar Esse ornamento Ali na frente Abaixa, maldito Eu quero atravessar O pessoal tá me esperando Beleza Beleza Fechou o blindão Fechou o blindão Mas se eu abrir a porta Ele vai colocar no chão Ah, não colocou Beleza Beleza E eu coloco isso aqui Aqui Tá A grade abriu Vamos pegar o máscara vermelha Galera Cadê o máscara vermelha Mano Eu tô com medo De ir pra lá E morrer Afogado Sem poder nadar Cara, mas eu vou Se a gente morrer Depois a gente volta Se dane Eita caraca Eita caraca Caraca É muito cheio De puzzles Aqui, cara Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado Beleza Eu amo esses jogos Assim, cara Essas partes Que a gente tem que ficar pensando No que vai fazer Eu amo isso, cara E eu tenho certeza Que vocês também gostam Beleza Temos que acender Aquelas duas coisas lá Galera Tá, temos que acender E ir pulando de caixa em caixa Entendi Aí temos aqui um coraçãozinho Meu nariz continua entupido Perdão Peço desculpa a todo mundo Quando ele começar a subir A gente acende isso aqui Porque apaga Eu acho que dura só um certo tempo Tá, vamos ver qual que vai ser O caminho que a gente vai fazer Eu acho que tem que pular Naquela caixinha pequena também Eu acho Brota, brota, mano Caraca Como que era? Ele não vai Eu vou testar aqui no chão De qual é do Paranauê Não vai Não vai, galera Ah, a gente pode controlar as caixas Colocar o caminho que a gente quiser Beleza Vamos criar o nosso próprio caminho Galera Vamos criar o nosso próprio caminho Aquele ali tá muito perto Vamos arrastar Olha a nossa vida acabando Nossa vida caindo Abaixa a água Abaixa a água Eu tô ficando sem vida Pro lado agora, Link Pro lado, Link Boa Boa Eu acho que agora já dava, hein, galera Agora já dá Agora já dá Nice, nice, galera Nice Já descobrimos ali o segredo Do pulo E temos aqui quatro negocinho pra queimar Eu acho que já vai dar pra gente ir bem bom agora, galera Vamos pegar mais ou menos essa reta aqui Que a gente consegue ir sempre a andar E queimamos aquilo ali, cara Acendemos aquelas duas tochas que estão ali Aparece, mano Aparece, mano Valeu Caraca, eu sou o gênio da lâmpada Boa Boa Tanto sacrifício pra pegar um Um na droga de um De uma bússola Vai ser uma bússola, tenho certeza Olha uma chave Beleza, já temos a chave pequena da porta Ok, o que significa, então, que temos uma porta aqui Ih, cheio de amoeba, cara Cheio de amoeba elétrica Vão me dar um monte de choque Essas amoeba Fazer o som mais rápido que elas Ah, o Máscara Vermelha tá aqui agora E aí, Máscara E aí, Máscara Tá, eu preciso colocar aqui de novo A vela nele, mano Porque aqui não tem vento Mas se eu andar assim com a vela eu consigo ir Eu vou devagarinho Mas voa Eu acho que é aqui do lado, galera Tomara que isso aqui abaixe Porque assim eu já consigo ter uma percepção Se é aqui nesse cantinho da esquerda Aqui, ó Aqui, será? Eu ainda não fui aqui Mas eu vou aqui agora Caraca, tô com essa música na cabeça O maldito do milkshake Colocando essa música das louras Ali pra gente escutar Tá Temos ali Amoebas elétricas Matar essa maldita Será que eu preciso jogar bomba, galera? Eu acho que sim Eu acho que eu preciso jogar bomba Então vamos puxar essa caixa pra cá Sobe, venoninho E vamos jogar uma bomba ali, galera Droga Eu acho que é isso Já vou puxar essa caixa pra aqui Exatamente Já subo nela E já tá com a bomba Será que é bomba, galera? Tem que ser quase explodindo Bom, quebrei uma Caraca, quebrei E tive um grande azar Caraca, vou morrer pra amoeba? Não creio nisso Vamos tirar a eletricidade dela, galera Vamos tirar a eletricidade desse monstro Beleza Beleza Eu vou deixar a bomba explodir na minha mão Porque assim Já vou ter certeza que vai arrebentar Com ele aqui Então deixa eu explodir aqui na minha cabecinha Não faz mal Eu posso botá-la aqui E vazar Eu acho que é aquele ali do meio mesmo Tem mais alguma pra gente destruir? Tem essa outra aqui, galera Tem essa outra aqui Então vamos fazer a mesma coisa Cara, ele não tem nada Então é essa aqui Essa aqui, cara Vai, vai Aí Aí, venoninho Sou muito inteligente Ou não Pronto Agora já tá tudo liberado Estão as quatro paredes quebradas Já podemos entrar em todas, galera Agora tem outro baú aqui, cara Agora é a bússola Agora é a bússola Ou não Mapa Mapa Beleza Obtivemos o mapa da masmorra Tanto trabalho Pra pegar um mapa E agora a gente já tem um mapa E uma chave, galera Já temos um mapa E uma chave Se liga na maldade Se ligar na maldade O choque comendo solto Na cara do tio Venom Cara, eu vou meter o pé Vou deixar essa amoeba pra ir Corre, venoninho Beleza, beleza Temos uma chave Temos uma chave Temos que encontrar O lugar que vamos usar essa chave, galera Tá, tem aqui a boca do cara Que é gigante Pra que eu não consiga entrar Então vamos passar por aqui Eu não consigo entrar Por conta da correnteza, galera Que é muito, muito forte E fica nos empurrando pra trás Então vamos pra esse lado aqui E vamos ver se tem alguma coisa por aqui Será que essas pedras aqui quebram? É fácil É só a gente ver Quer ver os três Porque eu sou doente Tadinho no Máscara Vermelho Fica abaixadinho Igual um crocodilo Ali Beleza Deixa eu descer Que eu já vou subir aqui Já vou entrar Vai, mano Minha energia tá acabando Obrigado Vai, Benoninho Forçando a churupita Boa, pinguinha Não Caraca Essas slime elétricas São chatas, mano Pra tirar a necessidade dela A gente tem que tacar o bumerangue, galera Bom, temos que acender ali Beleza Temos que colocar outra peça aqui Tá, vamos entrar aqui, galera E depois... Não, vamos acender aquilo ali Só pra ver Mas se bem que a água vai subir E vai apagar ele Exatamente A água vai subir e vai apagar Vamos fazer só o teste, galera Vamos fazer só o teste A gente já tem a chave pra entrar ali Eu quero só ver Ah Um baú Vou meter o pé Vou meter o pé Agora a bússola Pra gente nos orientar no mapa, mano Caracol da felicidade Três baús eu pensando que ia ser a bússola E nenhum deles foram a bússola Ok Você venceu Batata frita Vamos entrar aqui nessa Nós temos ali a chave daquela porta também Eita Olha isso Como que eu mato essa caveira, mano? Vamos ali Caraca Eu acho que eu ainda não tenho arma Pra matar essa caveira, galera Eu acho que eu ainda não tenho arma Pra matar esse crânio Que tá aqui Beleza Quando eu não fiquei quieto Parei de falar que era bússola Apareceu a maldita bússola Vamos meter o pé Vamos meter o pé Que pra já não tem nada aqui Precisamos encontrar o ornamento daqui, galera Beleza Vou te ignorar só porque eu tenho a chave Caraca Amoebas malditas Eu vou matar todas elas com um golpe só, cara Se liguem Vai, mano Desce água Eu tô ficando sem fôlego Droga Caraca Não consegui matar nenhuma Vou morrer pra elas Meu Deus Ai, vai vendo Mete o pé Mete o pé Não consigo, galera Não consigo meter o pé Ok Espero que não fiquem muitas aqui perto da gente Beleza Temos tempo pra pensar Temos tempo pra pensar Eu tenho que subir ali Mas a altura não chega Pra eu subir até ali E as amoebas chegaram aqui Vamos matar isso Pronto Ah Tinha que matar todas Pra criar uma escada falsa Eu quero meu coração Eu quero meu coração Pra não ficar fazendo barulhinho Nice Nice Eu sou muito entendedor, cara Eu sou o descobridor dos sete mares Vai, pinguinha anão Beleza Olha que maneiro Essa escada De brilho, cara Ele tá igual a outra ponte, né Ok Eu acho que é aqui em cima Já encaixa automático Parece que tem um imã ali Opa Abrimos a grande porta Da boca do Jabu, galera Beleza Ativamos dois portais já Devem ser três Como de costume Vem pra cá não Ela não sobe escada Nossa sorte Nossa sorte Beleza Beleza Máscara negra Cheguei Daqui em diante Terá que lutar Contra o poder dos deuses Mas poderá também Servir a ele Máscara negra Deixa eu subir Por favor Deixa eu passar Pra esse lado, mano Caraca Cara chato Cadê o bichinho Dando choque Nossa Apareceu do nada Deixa eu ver se eu subo por aqui Ali ele não deixava eu subir Ficava conversando Eu não quero conversar, velho Quero ação Meu sobrenome é ação, velho Tá ligado Beleza Tá aqui a porta Do jabu Tô ligado que o jabu É no Ocarina of Time Tá, galera Tô falando mesmo Porque Referências O grande jabu Jabu O peixe gigante Caraca, mano Caraca Já tem uns ratinhos aqui Pra tentar, mano Ai Que susto Que susto Que susto Beleza Aquele negocinho ali Não pode nos ver, galera Cadê o ratinho? Deixa o ratinho Que eu vou Vou tratar do couro dele Bom Aquela luzinha Não pode nos ver Então a gente vai Vamos rodar Ao contrário dela Beleza Opa, tem um fosso aqui É ruim de eu cair lá dentro Esse ratinho vai nos atrapalhar Galera Eu tô ligado Que esse ratinho Esse ratinho vai nos atrapalhar Assim que ele tá rodando Tem que ver Tem que ver pro lado Que ele tá rodando Galera Ele muda o lado Que ele roda Não sei se vocês perceberam Beleza E agora sou eu Que fico aqui Vai ficar igual um crocodilo Andando Vou pegar o coração, galera Peguei o coração Me ferrei Vai, Venom Sai daí Vai perder o tanto Que pegou, mano Tá Peguei o coração Me perdi Três buduadas Cara A gente precisa Colocar outro Ah, já tá aqui, galera Caraca Ratinho maldito Morreu Morreu Se eu sair daqui Isso aqui continua Continua, galera Continua Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é excelente Ai, pensei que não ia dar tempo Meu Deus Eu pensei que não fosse dar tempo, galera E aqui Não Coração Coração, mano Coração Eu tô com medo de ele no meio E levar uma burduada Ok Aquela porta ali Foi que nós abrimos? Ou a gente É a única porta Que a gente consegue Ah Ela é a única porta Que a gente consegue Entrar, galera Entendi Entendi Eu tava com medo De ir ali nela Mas é, ó Nós viemos dessa porta aqui Do tapete vermelho Onde tá aqui a escada, ó Nós viemos dessa porta Lembre-se disso Viemos da porta Onde tá a escada Aí depois tem as outras portas Pra gente entrar Bom, galera No próximo vídeo Nós vamos adentrar Ali na porta E vamos continuar A nossa épica aventura Pessoal Muito obrigado Que vocês assistiram Um grande abraço Fiquem bem E aí E aí E aí E aí Obrigado.